Como é que tu... Aí tu viu uma tendência no Free Fire, porque tu saiu do Clash pro Free Fire, foi isso que enrolou? Foi essa ponte, não? Como que foi isso aí? Mais ou menos. Então, a parada que acontece é o seguinte, mano. Beleza, voltando das viagens, dos eventos aí que tu tá com a Supercell, eu vi que meu canal teve fases, igual todo produtor de conteúdo vai ter, independente do que for. Com certeza. Tendo podcast aí, vocês vão ter isso, já tiveram com certeza, altos e baixos, mano. E tem hora que a culpa não tá em você, sacou? Tem hora que, tipo, o comportamento da comunidade que joga um jogo específico, pode ser que eles tenham mais interesse ou menos nesse jogo, pode ser que a desenvolvedora tome uma decisão ruim e caia o interesse da galera que tá jogando isso, a culpa não é sua, não tem o que você fazer, você pode ser o melhor produtor de conteúdo do mundo, a culpa não é sua, as atualizações do jogo podem ferrar a saúde do jogo assim na internet. E é... O que eu falei? Então, jogo... É isso, mano. Tem hora que simplesmente a galera achou outro jogo pra viralizar e jogar, mano. E foi isso que aconteceu, porque toda a tropa que jogava comigo Clash of Clans, quando o jogo começou a decair no interesse, mano, da galera, por vários fatores, migrou pro Royale. E aí o Royale no YouTube, mano, estourou, estourou. E a gente que trabalha com isso consegue ver esses trends, essas tendências muito facilmente, sacou? Você vê o canal de fulano de tal que fazia só Clash Royale e não tava pegando muita view, de repente o cara começava a meter um monte de inscrito. Aí eu olhei assim pro meu canal, os gráficos estavam, mano, ladeira abaixo, tava tipo indo pro fundo do poço. Falei, se eu ficar aqui vai dar ruim, mano. Por mais que eu curta o jogo, pode curtir o Clash Royale também. Eu curti o Clash Royale também. Assim como eu curto o Free Fire. Eu nunca produzi conteúdo de jogos que eu não curto, a não ser alguns patrocinados que às vezes a gente coloca lá uns RPGs chineses lá. Mas a maioria eu curto, mano. Então, tipo, quando chegou o Clash Royale e simplesmente engoliu o Clash of Clans, eu ainda demorei, mano, porque eu fui meio leigo e falei assim, não, eu sou raiz, mano. Clash of Clans sempre tem isso de eu sou raiz, né? É, eu entrei nessa também em uma época. O cara quer ser raiz, ele acha que ele é dono do comportamento do algoritmo e de tudo. Então, mano, olha só, tô com um milhão de inscritos no Clash of Clans. Vou jogar Clash Royale, mano, fazer meu vídeo aqui, eu vou dar a volta por cima. Tentava, tentava, tentava. E os caras que tinham ido mais cedo, tava lá dando de braçada, né, mano? Chegando vários inscritos. Passou um mês, assim, dois meses, eu migrei. Ainda tive timing, mano, de botar meu canal de volta pra subir, de volta na crescente. E a gente conseguiu estourar, mano. Conseguiu estourar de novo. O canal voltou a ficar saudável. Novos inscritos chegando. Se você comparar números brutos, assim, absolutos, mano, o Clash Royale me cresceu mais do que o Clash of Clans. É claro que o Clash of Clans foi mais difícil, porque era no começo, né, mas era tudo mato. Nem tinha galera que jogava jogo de celular e ia no YouTube procurar vídeo. Esse comportamento começou no Clash of Clans. No Royale a galera já sabia. Mano, ó, tem esses influenciadores aqui, apareceram esses novos. Esses já eram da Supercell, então outro jogo da Supercell os caras vão estar cobrindo também. E aí começou a estourar. Só que, mano, foi a mesma coisa depois. Chegou no final do Clash Royale, foi o mesmo comportamento, mano. O canal desceu, ninguém comentando sobre o jogo mais. Um jogo que ia pra TV, que tinha evento, que tinha tudo. Começou a esfriar a parada. Falei assim, mano, o barco tá... Sabe quando o barco vai afundando e tu vê que tu tá ali daquele jeito? O que eu vou fazer? E eu falava com meus amigos que são influenciadores também do Clash Royale. O que nós vamos arrumar, mano? Não tem nenhum jogo. Agora não tem migração, filho. Agora só tá caindo mesmo e não tem o que fazer. O que que eram os caras que tu conversava de Clash Royale? Mano, o GL, o Flakes, que hoje faz Fortnite. O GL, que hoje tá no Free Fire também. Era muito brother dos caras, mano. Tem muito cara... Mano, é muito da hora isso. Porque hoje no Free Fire, beleza, tem muitos números e tudo mais. Mas nessa época, essa galera ficou muito unida. Porque as viagens, a gente ia de bonde, né, mano? Os brasileiros. Tendo essa experiência que eu falei. Canal começando, moleque novo. Mano, tu vira brother dos caras, sacou? Era uma família ali de criadores de conteúdo. Não tinha inveja, a gente queria fazer collab. Mano, ninguém tava querendo ganhar mais dinheiro que ninguém. Todo mundo ganhava igual ali pelo AdSense. Ali, alguns patrocínios pingados. Não tinha essa ganância, tá ligado? Que hoje em dia a gente vê mais. Infelizmente. Então, isso foi muito divertido, mano. E aí o canal afundou com Clash Royale. A gente ficou nesse desespero. Foi uma das fases mais difíceis. Onde eu vi meus números muito baixos, muito baixos. E nessa época eu não tinha, vamos dizer assim, a inteligência de não me importar tanto com os números, sacou? Porque eu acho que esse é um defeito que muitos criadores têm, mano. Que ele trata o número como única e exclusiva métrica de sucesso. Eu acho que precisa de um pouco de tempo fazendo isso pra entender isso aí que você tá falando. Mano, tem que ter tempo. Eu acho que a gente tem que tomar umas porradas. Tem que ver, porra. Ah, caralho. Funciona de outro jeito. Eu tô fazendo outra coisa. E esse negócio do número, às vezes, é uma grande ilusão. Porque você vê um número grande ali e você fala, ah, vou, 600 mil views. Mas aquilo tem uma complexidade. Tipo, por que aqueles 600 mil views se formaram? E isso é entender realmente, na minha visão, o número da parada. Sim. Porque aquele número não é 600 mil views ótimo. Ou 700 mil. Às vezes ter 300 mil é melhor do que ter 600 mil. Com certeza. Pega o... Pega o canal do Primo Rico. Exatamente. Sabia que você ia falar isso. É óbvio, é óbvio. Eu preferiria ter 10 mil seguidores do canal do Primo Rico, se eu fosse um canal que vendesse alguma coisa, algum produto, do que 600 mil meninos de, tipo, 15 anos, que às vezes não tem nenhum cartão de crédito. É verdade. Sacou? É totalmente diferente isso. Então, número não é nada. E da mesma forma com que você vê o muito e não entende, às vezes você vê o pouco e não entende. Então, você vai ver lá, 10 mil views. Eu sou um merda, né, velho? Sim. Você cai nessa armadilha. Tô fazendo tudo que... Olha, eu fazia 100 mil views, agora eu faço só 10 mil views. Eu sou um lixo. E aí, tu entra nessa pira, mano. E aí que dá o burnout. E aí que você começa a duvidar de você mesmo. Eu cai nessa. Eu pirei nessa, cara.